Oi gente, eu sou a Mari Ungues e eu vim aqui compartilhar um pouco do que eu penso da minha responsabilidade social enquanto artista que comunica muita coisa para muita gente em diferentes espaços. A gente tem vivido tempos muito difíceis, não só pela pandemia que mudou o curso da maior parte das pessoas que eu conheço, mas também pela crescente do discurso de ódio que a gente tem experienciado. Não à toa tendo em vista a figura de maior representatividade que a gente tem hoje no poder. Me interessam muito as questões das minorias especialmente e eu vejo que essas são as categorias mais afetadas por esses dois acontecimentos desses últimos tempos. Pessoas pretas, pobres, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, enfim, a lista é grande, por aí vai. Eu acho que o nosso discurso ele muda de acordo para o lugar que ele é direcionado. Então acho que de um lado cabe dizer que só o fato da gente estar aqui existindo é político e já é revolucionário e que eu sei que às vezes essa existência fica dura demais e injusta demais, mas que quando as mãos se somam e a gente consegue enxergar elas, fica um pouco menos difícil. Por isso eu acho que dizer do nosso lugar, dizer de que lugar a gente está falando é sempre muito importante por isso, para me gerar da representatividade. E de outro lado, eu acho que me cabe dizer que eu espero muito que um dia a capacidade de olhar para além de si, de olhar para além dos seus lugares de conforto e das suas próprias bolhas vença esse palco de privilégios que alcança tão poucos e coloca tantos outros em lugares de dor e de vulnerabilidade. Eu não quero que esse seja um vídeo para vir aqui e pedir a paz mundial, mas eu queria ler um pedaço de um poema da Matilde Campilho, que é uma das minhas escritoras preferidas e é um poema que já tem um tempo, mas eu sinto ele muito atual ainda. Ele diz assim, Sim, o mundo está absurdamente esquisito. Já ninguém confia nas imposições dos prefeitos. A esta hora na Terra é um tanto carnaval, um tanto conspiração, um tanto medo. Metade fé, metade folia, metade desespero. E provavelmente a essa hora, uma metade do mundo está vencendo e a outra metade dormindo. Há ainda outra metade limpando as armas, outra limpando o pó das flores. Mas por causa do que me ensinou o místico, eu acredito que exista agora alguém profundamente acordado. Alguém que esteja vivendo entre o intervalo tênue, entre o sonho e a agilidade. Suponho que ele saiba perfeitamente que este começo de século será nosso batismo do voo para a nossa persistência no amor. E eu acho que está bem aqui a potência que a arte tem. É isso, gente. Um beijo. Até mais. E eu acho que está bem aqui. Tchau. 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 Tchau.